Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Scioli e hoje eu estou com a Milena, com essa maravilhosa, né? Vamos mostrar pra vocês uma cobertura de branco com rena paut, tá? Vou falar aqui um pouquinho do cabelo da Milena. A Milena, ela tem praticamente 100% de cabelos brancos na parte frontal, tá? No restante não, ela tem uma mescla bem boa. Vou falar um pouquinho aqui sobre o cabelo da Milena. A Milena utilizava coloração convencional química, tá? Então era um cabelo que estava, vamos abrir aqui um pouquinho, um cabelo que estava bem fragilizado que nós estamos recuperando com a rena, porque além dela colorir, ela trata, tá? E nós já estamos na quinta aplicação, né, Milena? Por aí? Quinta aplicação e nós vamos mostrar como a rena, além de ser compatível, né, com coloração com amônia, como ela faz uma cobertura 100% dos cabelos brancos, tá? E a gente vai mostrar essa transformação pra vocês. Lembrando, pessoal, que couro cabeludo é pele. Então nós temos que lavar muito bem esse couro cabeludo, pra poder fazer a penetração melhor do produto, porque ele não tem amônia, ele não tem água oxigenada. Então aqui eu já lavei o couro cabeludo dela e com o resíduo do shampoo, eu trago pra baixo pra fazer essa limpeza de fios. Eu não preciso tracionar pra poder danificar essa cutícula, tá? Então aqui, ó, que eu já tô fazendo a limpeza. Então eu já enxaguei bem esse cabelo, tá? Não usei condicionador neste momento. Estou retirando bem a umidade da água com a toalha para melhor absorção do produto. Então assim, não seque com secador, porém eu retiro completamente a umidade da água deste cabelo, para ter uma absorção boa do produto, tá? Então nós vamos utilizar a Renapaut na cor preta, tá? Lembrando que ela já vem pronta pra uso, ela não há necessidade de misturas, tá? Então aqui, ó, vem prontinha. Pessoal, como eu havia falado, a Renapaut na cor preta, ela já vem pronta pra uso e lembrando que ela não tem amônia, né? Nem os subprodutos da amônia. Então o que que precisa ser feito? Depositado. Então eu pego uma quantidade generosa de produto e deposito. Eu não fico passando, vou até mostrar aqui pra vocês, igual uma coloração convencional que você vem e espalha. Eu deposito o produto pra quê? Pra ter uma cobertura de branco. Então o produto, ele precisa ser depositado. Se ele não for depositado, você pode não ter uma cobertura satisfatória. Então aqui, ó, depósito, tá? Isso é de extrema importância. Vou dar uma outra dica, assim, de ouro pra vocês, tá? O que que acontece? Eu vejo que muitas profissionais fazem o quê? Ela vem, ela pega aqui, né? Então ela passa o produto aqui na parte de cima, né? Ela começa por cima, coloca o produto, vai colocando tudo pra lá o cabelo e depois volta. Só que aí o que que acontece? Então você tá fazendo movimentos. Então a rena, você precisa depositar e deixar ela ali quietinha. Então eu sempre começo pela parte de baixo, tá? Por quê? Porque, vamos supor, abrir aqui, ó, eu não vou mais mexer. Eu não preciso mais colocar esse cabelo pra um lado e pro outro. Ele vai ficar quietinho do jeito que eu posicionei assim que eu terminei de fazer o depósito do produto. Então eu sempre começo pela parte de baixo. Porque se eu começar pela parte de cima, depois eu vou ter que descer esse cabelo. E aí é onde, às vezes, você acaba tirando o produto do lugar correto. Então, olha, eu terminei de aplicar na lateral, tá? E eu não preciso mais manipular esse cabelo. Onde, é... O sentido que eu deixei esse cabelo, ele sai. Eu não manipulo mais ele. Eu não mexo mais ele. Por quê? Porque a rena é sobredepósito. Então aqui ele tá depositado e vai ficar aqui por uma hora. Pessoal, então o que que eu fiz? Eu fiz a aplicação da raiz e puxei uns três, quatro dedos, né? Depositei bem a rena, uns três, quatro dedos. Aqui, nas pontas do cabelo dela, eu só vou trazer pros dez últimos minutos finais pra poder dar um brilho, fazer uma hidratação, porque a rena também trata. Um outro questionamento muito grande que eu tenho, suja a pele? É assim, ele suja, mas ele não pigmenta igual uma coloração convencional. Então, uma outra questão. Eu só deixo pra passar um creme após o término da aplicação, porque se eu coloco em qualquer fio branco, qualquer creme, o que que acontece? Ele não vai pigmentar, porque ele não tem o poder de passar por cima de um creme, né? Então o cabelo tá encapado ali com aquele creme. Então eu só faço esse processo após. Eu vou usar um condicionador comum, tá? Condicionador aqui da Color Fixation. E agora eu vou passar ao redor do... Então agora eu vou colocar uma pouquinho pra poder abafar, tá? Por cima, uma coloração natural, eu acho super importante. E pode ser qualquer pouquinho que você tenha no seu salão. Pessoal, olha o que que eu faço. Antes de eu enxaguar, é super importante, principalmente pra todos os escuros. Eu dou uma olhadinha, porque existem cabelos que são mais resistentes e não tem uma cobertura por uma hora, tá? Pra cor que nós queremos, eu obtive já uma cobertura legal por uma hora, tá? Vocês podem olhar. Ela não gosta de tão escuro, ela gosta de um aspecto mais natural. Mas caso... Vamos supor que ela quisesse esse cabelo mais escuro, eu poderia deixar mais tempo, que não vai danificar. Pelo contrário, ele vai hidratar. Posso deixar uma hora, uma hora e meia, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou puxar essa rena, tá? Que eu depositei aqui na raiz. Pra eu fazer o quê? Eu vou espalhar no cabelo todo dela. Ai, esqueci de colocar a luva, mas não tem problema. Pode ser sem luva, porque como a gente sabe, não mancha tanto. Então eu vou espalhar e vou deixar mais dez minutinhos aqui. Já deu dez minutinhos de tempo de pau, ó. Minha mão já saiu a rena. O que eu vou fazer agora? Eu vou enxaguar este cabelo muito bem, tá? Nesse momento, eu não utilizo mais shampoo, tá? Eu só enxagou muito bem. Se fosse um cabelo que estivesse muito ressecado, eu até faria uma hidratação, mas não é o caso dela. Então eu vou passar só o condicionador, porque a rena, ela já hidrata. Olha, olha só a má viabilidade deste produto. Está extremamente hidratado o cabelo dela. Então eu vou enxaguar bem. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Como eu não lavo mais com shampoo, então assim, a rena, ela sai facilmente. Eu pego um pouquinho de shampoo e eu venho aqui, ó. E retiro algum resíduo. O que ficar, a própria pele vai absorver, tá? Mas eu dou uma esfregadinha com a toalha, põe um pouquinho de shampoo na toalha. E dou uma esfregadinha. Então nós vamos passar o condicionador da linha Color Fixation, que é uma linha vegetalizada, tá? Então é uma linha sem silicone. Então eu vou passar aqui, né? Só pra dar uma... Fechar a cutícula. Mas é só isso mesmo. E aí E aí E aí E aí Venha ver esse resultado, gente. Gente, olha que incrível. Vocês lembram que ela tinha 100% de branco nessa parte frontal? Olha a nossa rena paute preta. Olha que incrível. Olha essa cobertura de brancos, tá? E outra coisa que não foi tratada, não. Rena e condicionador. Deixou essa cor incrível, esse tratamento, esse brilho, tá? Só foi finalizado. E esse é o cabelo da Milena, que ficou mais bonita ainda. Obrigada. De nada. Obrigada. 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 Obrigada.